Fala pessoal, beleza? Hoje quero começar uma nova série no canal de Carros 3. Eu vou jogar ele no Playstation 5 e o jogo tá totalmente dublado em português. Ao decorrer do vídeo eu falo mais alguns detalhes pra vocês. Vamos lá então iniciar aqui o modo história. Memórias de Thomas Ville. Ah, não deu pra ler tudo, mano. Tá bem, tá na hora de concorrer com os melhores. Eu sonho com esse momento desde que me entendo por carro. Tá bem, senhor Relâmpago. Vamos ver como se sai. Doc e Smoke são rápidos, então tenta acompanhar. Não esquece, habilidade é tudo. E esses dois tinham habilidade. Se prepara! A introdução desse jogo é bem legal, né? Caramba, isso é muito lindo! Ver Thomas Ville dessa forma é incrível. A gente corre com o Doc. E ele tá com essa pintura aí, né? Quando ele corria. Uma coisa estranha. Ah, mas que ótimo! É que depois na seleção de personagens, não tem o Doc. Eles acreditam? Bizarro, né, mano? Dá pra aprender tanta coisa assistindo esses caras? Se ligou, você consegue dominar isso e vou dominar correr na terra. É, tô me sentindo ótimo. Em comparação com o Carros 2, que foi o último jogo que a gente fez a série aqui no canal. É, os gráficos aqui do 3, né, são melhores. Estava na hora de aparecer. Uau, Reader Scott, isso é tão legal! Mas, assim, nem tanto, né, nem tanto. Claro, aqui a resolução é maior, né, tem mais alguns efeitos ali. Mas, né, dá pra ver que não tem uma diferença tão grande assim. Pelo menos comparando a pressão de Playstation 3, né, do Carros 2. Com essa versão aqui, que é de Playstation 4, pra quem não sabe, né? Eu tô jogando no Playstation 5, mas é porque roda no Playstation 5. Caramba, quanto velho! Que velha arada! Tá bem, viu como eles fizeram? Então tenta imitar os movimentos deles. Pra quem não sabe, galera, esse jogo se passa após o terceiro filme. Ah, tá mal, você tá pegando o jeito disso, hein? Eu consegui, cruz! Então, bem dizer... Essa é a última história do Relâmpago McQueen, né? Uh, continue! Não, verdade. Uhul! Esqueci das séries. Temos as séries, né, no Disney Plus. Tem uma série nova lá. Você conseguiu! Você venceu as lendas! Muito bem! Ah, eu não acredito no que esses simuladores são capazes. Parecia que eu tava lá mesmo, correndo com o Doc. Caramba, isso me traz tantas lembranças. É, se prepara pra mais uma visita ao passado. Parece que você é o próximo. Uma grande semana nas corridas. Depois da pausa, vamos para a pista lenta com o velho Relâmpago McQueen para discutir a péssima ideia que é a continuação da carreira dele. Oi, Relâmpago. Valeu por passar aqui. Péssima ideia? Tchick! Tá legal, vou abrir pra você. O velho 95 ainda consegue uma boa audiência por algum motivo. Ah, entendi. Os fãs adoram um grande retorno, né? História de superação? Que hilário! Não, nada deixa os espectadores mais empolgados do que um grande acidente. E você está ultrapassado, não é, Natália? Bom, tem umas coisas estranhas nas suas estatísticas, Relâmpago. Analisando os dados, eu diria... Então, o problema é esse, Natália. Não dá pra contar só com os números. A corrida é uma coisa que você tem que sentir e vivenciar, né, Cruz? É, então, se eu aprendi alguma coisa com o Sr. McQueen, é que é preciso habilidade e velocidade. Interessante. Jackson Storm, quer participar? Ai de mim corrigir uma figura pública idosa e a sua equipe. Peraí, a gente está gravando? Sempre. Uau, muito lento, como sempre. O que me diz, Jackson? Topo uma corrida com esses dois? Quando quiser, Tchick. E só pra ser gente boa, vou dar um tempinho pra se aprontarem. Pois é. O cara nem gosta de carros, né? Nem gosta. Em boa forma? Aí, já te venci, Jackson. E vou te vencer de novo. Ah, isso que é entretenimento. Vou pedir pra minha equipe acompanhar a falta de progresso dele. E a gente vai até trazer os melhores pro simulador do estúdio. Vejam as alfinetadas do Tchick com o Tchick Hicks. Apresentando o grande espetáculo de Relâmpago, Storm e Cruz. E o engraçado é que eu tenho a miniatura do Jackson Storm, mas eu não tenho do Relâmpago McQueen. Vamos começar então, pessoal. Vamos aqui em eventos. Aí eu tenho corrida e corrida mortal. Bom, vou fazer corrida primeiro, né? Corrida da Praia Bola de Fogo. Dificuldade? Vou jogar no médio. Agora, seleção de personagem, né? Cara, temos o Relâmpago McQueen. Cruz Ramirez. O Mate. Sally. Ramon. Guido. E o último aqui é o Relâmpago McQueen com a pintura do Doc, né? Ele apareceu desse jeito bem no finalzinho do filme. Bom, o primeiro evento eu ainda quero fazer aqui com o Relâmpago McQueen. Depois deixei nos comentários, cara, qual personagens vocês querem ver aqui ao decorrer da série. Ah, e pra quem não se lembra, a gente pode fazer uma modificação aqui do McQueen, tá? Mas é só buzina, neon e a cor do turbo, mano. Só isso. Praia Bola de Fogo, amigos. Essa tem tudo pra ser uma noite. Praia Bola de Fogo. Esse mapa é bem da hora, né, mano? Vamos lá. É isso aí. O Relâmpago da... Começou! O Carros 3, o jogo, ele tem bastante mapas novos, né? Exclusivos, mas também tem alguns reciclados. Do Carros 2. Vocês vão perceber. Tá mal, hein? É uma pena, né, cara? Que não fizeram mais jogo, né? Da franquia Carros. Esse realmente foi o último. Eu diria pra se cuidar com quem vier atrás, mas eu vou estar na sua frente. Já que lançou série nova, né? Poderia muito bem lançar jogo novo. Poderia, né? Tá mal, hein? Segunda volta. Outra coisa, galera. O jogo Carros 3 tem muito menos personagens do que o 2. Eu acho que o 2 lá, cara, ele devia ter o quê? Uns 50 personagens? Eu não me lembro, mas... Aliás, não cheguei a contar, né? Mas tem bastante. Ah, velho. Pegou. Ui! Tem dois macunhos aqui? Eu acho esse jogo também bem mais difícil que... Que os outros. Muito mais, muito mais. Os caras pegam o dedo na minha frente. Olhando pra assistir as coisas. Ae, primeiro lugar. Boa Ganhamos Mas deu pra ver, né, cara O jogo tem uma dificuldade, mano Desbloqueamos a corrida rural Desbloqueamos também a Natália Certeza E só Cara, mas eu tenho que confessar Eu não tô lembrado dessa Natália Certeza No filme Não tô lembrado, mano Tem mais corrida aqui, né Ah, vamos fazer uma corrida mortal agora, mano E vamos testar também esse mapa novo, né Ah, liberamos também, ó Esse carinha aqui Bob Swift O Brick E Natália Certeza Pera, eu acho que eu vou testar esse Bob Swift, hein Não, deixa ele dar horinha Vamos com ele Só que eu vou tacar o Neon, rapaziada, ó Vou tacar o Neon, deixa eu ver Azul É, galera O clima vai ficar tenso Boa É, agora tem E a arminha, né Que raiva, velho Os caras pegam ali na frente, o turbo Nossa, não peguei um Aleluia Qual que é a tira aqui? Eu esqueci Ah, é o triângulo Era o triângulo? Faz tempo que eu joguei esse jogo, tá? Oh, mano, tá de brincadeira É o triângulo mesmo Segunda volta Não consegue me pegar Mas pode tentar Não consegue, né? Uhul, isso deve dar uma agitada nas coisas Mano, tem atalho, velho Tô esquecendo Caramba 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 É, tá bem Tá choque isso aqui? Isso não me lembrava não Isso que eu falei que eu tava Familiarizado com o jogo, né Existe tudo, já, velho Sai fora Uma coisa também que eu acho que melhorou bastante São esses eventos, né Com armas e tal Em comparação com o 2 Eu pelo menos acho O 3B melhor Nesse aspecto Caramba, velho Um segundo Uma das minhas muitas habilidades Beleza É melhor tomarem cuidado, hein Agora que ninguém tenha perdido essa Caramba Caramba Que cagada, velho Passamos o Ramal no finalzinho Olha a diferença Cara, vou fazer mais uma Corredor Mortal, mano Mas agora lá no Arizona Opa Personal de novo Junior Mon É, não gostei muito É, não gostei muito não, hein Eu acho que eu vou pegar, mano Deixa eu ver Vamos combate Vamos combate Bem parecido Pega uma arma aí, mate Toma Toma É, o mate é bom de ré, né Que isso Temos uma mina de estrada ativa Uma mina Vem, Flor, vem Vem me dar um beijinho Vem Eu não quero usar o especial ainda Ah, não, Flor, aí não deu, né Ah, eu tive que usar o especial Aquela mina magnética vai surpreender todo mundo Derrapa, 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 derrapa Nossa, errei Esse jogo também é bem mais fluido que o dois, né, rapaziada Sei lá Pra perceber que ele é mais fluido Jogabilidade e tudo, mano Nossa, peguei Última volta Opa, opa Essa mina de estrada vai trazer problemas pra todos os outros Aí vai uma mina de estrada Olha só, tem uma mina magnética aí em jogo Meu Deus, eu caí na própria mina, não foi? Agora eu tô preocupado Eu acho que foi eu que taquei aquela mina ali Nossa, mentira, véi Caraca, rapaziada Três milésimos, é isso mesmo? Três milésimos, cara Nunca mais acontece na minha vida, véi Nunca mais Evento de nível supremo desbloqueado Ok Bom, galera Então no próximo vídeo a gente continua, beleza? Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários Qual personagem vocês querem ver no próximo vídeo Se você gostou dessa série e quer que ela continua Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também pra você não perder os próximos episódios Me siga também nas redes sociais Que é arroba igão ondraniplay E agora sim, eu vejo nessa Valeu, até mais E fui!